Vou fazer um vídeo rápido, um passo a passo que eu estou devendo sobre habilitar o piloto automático no 307 com câmbio manual. Primeira coisa, é entrar na BSI Reparação Telecodificação Telecodificação manual Aqui ele pede o número de DAN, está na lateral do carro, na porta Mas também se colocar qualquer coisa, eu acredito que ele é aceita Várias vezes eu botei um número qualquer que funcionou Configuração veículo Ajuda a condução E aqui tem, ó Presença e tipo de regulação de velocidade no veículo Eu vou entrar nessa opção E vou colocar o que eu quero Poderia colocar só o piloto automático, que é isso aqui Mas como a alavanca tem os dois Eu vou deixar essa opção com os dois Seleciono Telecodifico Feito isso, já vai aparecer aqui no painel Quando eu girar A alavanca para baixo Deixa eu verificar o óleo ali Ó, cruise control Limitador Mas, por exemplo, limitador é um item que ele funciona com o carro parado Eu tento, eu posso alterar os valores aqui, ó Na alavanca Só que ele não sai do off Se eu apertar o botão lateral Ele não sai do off Por quê? Porque ainda tem que habilitar no... Tem que habilitar no calculador do motor Então, retorna tudo Essa é a primeira parte É na BSI Agora a gente vai no módulo de injeção É habilitar Porque ele é responsável pelo acelerador eletrônico Ó, tô só retornando Voltei na página inicial Vem no calculador do motor Deixa eu ligar essa ignição aqui E agora sim Calculador do motor É reparação Telecodificação Tô com a ignição virada ali, tá? Telecodificação manual Telecodificação do calculador Confirmo isso aqui Então aqui eu vou ter duas opções que estão ausentes Aqui, ó Regulação da velocidade E limitação Da velocidade do veículo Vou colocá-las como presente Então aqui eu vou ter duas opções que estão ausentes Aqui eu vou ter duas opções que estão ausentes Aqui eu vou ter duas opções que estão ausentes feito isso as duas presentes eu telecodifico desligar a ignição vai adormecer o módulo de injeção depois de um minuto ele vai pedir para virar a chave de novo esse é o passo a passo para habilitar no 307 com câmbio manual acredito que o automático já esteja habilitado aqui no calculador do motor é o passo a passo pronto, agora pede para virar a ignição de novo e validar telecodificação efetuada estão os dois presentes, agora eu vou ligar o carro vou colocar no imitador mesma coisa, posso mudar antes o off não saia, agora o off sai posso andar com o carro que ele não vai passar da velocidade que ele terminar aqui só que o cruise control ele só funciona só funciona com o carro na quarta e quinta marcha eu não consigo dar foco aqui é isso aí tá ativado então cruz control limitador de velocidade eu não consigo dar foco aqui na quinta marcha eu não consigo dar foco aqui na quinta marcha